Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá responder tag hoje? Sim! Hoje eu vou responder a tag que o meu amigo Luiz Jordão me marcou, isso mesmo! Aquela da qualidade absoluta! Nossa! Sete perfumes com qualidade suprema, ok? Nas notas olfativas e perfumes que eu tenho, que essas notas olfativas se destacam, que tem lugar nas fragrâncias, que a gente consegue sentir e perceber assim no estalar de dedos que ela está aqui e está com uma qualidade suprema! Eu queria que fosse 10 perfumes com qualidade suprema, mas já que a tag não é minha, vou obedecer direitinho aqui. Ok? Deixa eu falar pra vocês, gente, o meu batom que eu estou usando, porque daqui a pouco, vocês vão me perguntar aí nos comentários, eu não sei, eu esqueço, eu passo o batom num vídeo e em outro vídeo já passei outro batom diferente, aí eu me perco, eu tenho muitos, muitos, muitos batons e eu fico assim, louca, louca, louca! Então, já vou falar de início do vídeo aqui pra vocês, prestem atenção. Esse é aquele que eu mostrei lá nos stories do Instagram. Aqui, ó, o Glam da Eudora, gente. Esse é o Gloss Treat Ácido Hialurônico, ok? É gloss, eu não uso batom, eu uso gloss que aumenta a boca, deixa bocão, volumão, isso mesmo. E a cor dele é avelã sutil. Então, tá falado? Tá? Não vou esquecer, viu? Nos outros eu sempre esqueço, gente, mas quando eu passo assim na hora o batom, eu lembro e pego e falo pra vocês. Vamos lá a tag, né, que são sete perfumes, sete notas olfativas com aquela qualidade suprema que eu amo. Vamos começar pela tonka. Fava tonka. Uma das notas olfativas que eu mais respeito na perfumaria é a fava tonka. E eu tenho um perfume aqui com qualidade suprema, que tem uma fava tonka muito maravilhosa, gente. Pra quem gosta e quer ter uma ideia de como é um cheiro, né, da tonka bem trabalhada, bem feita, vocês irão sentir isso aqui nesse perfume da Jo Malone, tá? Que é o Mirra e Tonka, ok? Um perfume maravilhoso, é bombástico, é perfumão, perfumácio, é chega chegando, ele é ultra, mega compartilhável, tá bom, gente? É muita fava tonka que tem aqui, muita, 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 muita exageradamente. Nesse perfume lindo aqui da Jo Malone, nós não temos apenas a fava tonka, nós temos outras notas olfativas, né, mas o que fica mais em destaque é a tonka sim. Aqui nós temos a nota de lavanda, ela não é muito perceptível, mas ela está aqui. A Mirra também, temos um toque de amêndoa, não, eu não consigo sentir muita amêndoa nessa fragrância. O que eu sinto mesmo é fava tonka, pronto, falei. Então tá aí uma beleza de um perfume maravilhoso que vocês vão notar de imediato como é o cheiro delicioso, muito bem feito, muito bem trabalhado da tonka. Ok, meu povo? Fê, mas é caro, como é que a gente faz pra poder sentir? Gente, a tag é qualidade suprema, então eu tenho que trazer os perfumes com que eu sinto essa qualidade suprema, que eu sinto essa qualidade superior, entenderam? Então a tonka que eu mais gosto, a tonka que eu mais me identifico, que eu acho que tem uma qualidade surreal, é da Gio Malone, entenderam? Então fica difícil de dar uma referência de um perfume nacional aqui pra vocês, ok? Mas quando tiver, eu sempre dou referência. Tá bom, meu povo? Bora lá! Dando continuidade ao vídeo, eu também escolhi um perfume que ele é floral, atalcado, mas ele é todo redondinho, também bem trabalhado. É um perfume, infelizmente, caro, né gente? Que tem a nota de violeta. Por que eu escolhi essa fragrância? É o seguinte, dificilmente, raramente, eu gosto da flor de violeta em destaque. O talco da flor de violeta me cansa, sabe? Me enjoa. Então não são todos os perfumes que tem violeta que eu vou amar. E esse daqui eu super gosto e eu super uso também, porque a qualidade é legal e tem que ter, né? Pelo amor de Deus, se você não tiver a qualidade legal, meu filho, não vale mesmo, não dá, não pagava nunca. Não pagava nunca, porque é um perfume caro. Deixa eu mostrar pra vocês. É da Nishane. Esse daqui, que é o Muscane, ok? Meu povo, ele tem flor de violeta, ele tem folhas de violeta. Esse perfume, ele tem um toque atalcado na medida certa. É ideal, fácil de usar, fácil de agradar. Não, é, ele não é um perfume difícil, tá bom? É um perfume gostosíssimo, gente. Muito, muito, muito gostoso. E essa violeta é super bem trabalhada na fragrância. É por isso que eu gosto desse perfume. Pois é, então tá aí, né? Uma referência maravilhosa. Uma flor de violeta bem trabalhada. Um atalcado gostoso, que não cansa e que não enjoa, é o Muscane da Nishane. Ok, meu povo? Fica aí pra vocês. Ele é bem almiscarado também. Muito, muito, muito almisca. Ele é clean, atalcado, violeta. É isso que é essa fragrância. Tá bom? Próximo perfume que eu escolhi pra vocês. Ah, que tem uma tuberosa bem feita. Ela é bem realçada, ela é o destaque do perfume. Apesar de ser nicho, ele tem um bom custo-benefício, tá bom? Então, não é aquele nicho, aquele surreal de caro, igual o Nishane, né? É, de uma alone também acho caro, mas, assim, não é uma coisa também surreal. Bora lá. Eu estou falando do Velvet Vanilla da Mancera. Esse daqui, olha, gente, ele tem uma tuberosa achicletada. Olha, é muito bom. É uma delícia, uma delícia. Esse perfume aqui, se você passar a filha e não ser notada, esquece. Você nunca mais será notada na sua vida. Não tem condições. É só de abrir o frasco, já vem, assim, com tudo. Essa tuberosa doce, essa tuberosa com pera, com baunilha, tudo junto e misturado. Nó! Ele é bombástico, bombástico, bombástico demais. Muito maravilhoso é ele. Então, é um dos melhores perfumes que eu tenho com tuberosa, tá? Porque eu não gosto daquela tuberosa vintage. Eu não gosto daquela tuberosa leitosa, que tem chantilly, né? Eu tinha um perfume que tem tuberosa, que ele se chama Love Tuberosa da Amoage. Eu não conseguia usar aquele perfume, porque ele me enjoava, ele me cansava. Então, eu gosto, sim. Eu confesso a vocês que o meu gosto da tuberosa vai pra ela achicletada. E não naquele aspecto, naquele estilo vintage ou muito, muito, muito cremoso, como se fosse leitoso. Aqui não é leitoso, tá? Aqui é real, oficial, cheiro achicletado. Muito bom é ele. Vamos lá. Partiu. Próxima fragrância com a gardenha. Eu tenho perfume aqui que tem uma gardenha poderosa. Que delícia. Muito bem feita, muito bem trabalhada e tão de parabéns. Não é um nicho, mas é um perfume exclusivo da joalheria Van Cleef, tá bom, gente? Esse lindo aqui. Que se chama gardenha pétale, tá bom? Ele, olha. Olha ele, maravilhoso. É bom, Fê? É de arrasar? É delicioso? É magnífico pra quem gosta da gardenha, tá? A gardenha, pra quem não sabe, é uma flor um tanto mais cremosa. E de verdade, nesse perfume aqui, ela ficou muito perfeita. Por quê? A gardenha, que ela foi trabalhada com notas verdes e isso deu uma harmonia pra essa fragrância. Vou até borrifar aqui no papelzinho ou na mão, não sei onde eu borrifo. Acho que eu vou borrifar no papelzinho, porque senão eu vou ficar perdida na hora de sentir, né? Se eu passar na minha pele. Ó, borrifei. Que maravilhosa, gente. Não, a gardenha trabalhada com notas verdes, ela fica muito perfeita. Então, eu não poderia deixar de falar dela aqui. Muito, muito, muito delicioso é esse perfume, tá? Então, tá aí, dica pra vocês que gostam de gardenha. Agora, eu amo a flor de laranjeira. E eu sempre digo pra vocês nos meus vídeos que a marca que mais sabe fazer flor de laranjeira é qual? É qual? É qual? É Elissaabe. Elissaabe, sabe fazer a melhor flor de laranjeira nos perfumes. As duas melhores marcas que sabem, né, trabalhar com a flor de laranjeira é, sim, claro, com certeza, Elissaabe e Jean Paul Gaultier. Eu trouxe o In White. Gente, que perfume maravilhoso é ele! É divino, é divino. Não vivo sem essa fragrância. Olha, sente daí, filha. Não precisa borrifar. É só se aproximar, assim, que você vai saber a beleza que é essa fragrância. A maravilha. Nossa, é surreal de bom também, gente, é muito gostoso. Que flor de laranjeira é essa? Nessa fragrância aqui, nós sentimos em destaque a flor de laranjeira e depois vem as bagas vermelhas, tá? Ah, mas a flor de laranjeira é o destaque. E sim, 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 sim. Sim, Elissaabe sabe sim fazer a melhor flor de laranjeira do mundo! Bom demais, bom demais, gente! Vamos lá falar sobre a próxima fragrância. Eu escolhi uma da L'Occitane Provence. Pois é, eu tenho uma coleção que eu... Gente, eu tô devendo pra vocês, né, um vídeo da minha coleção dos perfumes da L'Occitane Provence. Vai sair, tá? Vai sair. Podem aguardar fazer, às vezes demora, mas sai, tá bom? Olha só, eu gosto muito de figo, mas o figo, ele não pode estar ali muito doce ou muito sintético ou algo assim. Eu gosto do figo com cheiro mais natural, tanto o figo como a flor do figo. Então, esse perfume aqui, ele ficou muito fantástico. Ele ficou muito bem feito, sabe? Por conta disso, ele não é um figo doce, não é aquele figo enjoativo e cansativo. Eu estou falando do Fig e Rose da L'Occitane Provence. Maravilhoso! Prestem atenção no frasco, vejam só. Esse vocês encontram aqui no Brasil, tá? No site mesmo da L'Occitane tem essas fragrâncias. Esse daqui é da coleção, né, intermediária e temos a coleção também que ela é mais puxada, ela é mais pesada, que tem o rótulo preto. Eu tenho eles também. Eu gosto mais dessa coleção do que da coleção com rótulo preto, tá? Esse daqui me agrada mais. É delicioso. Gente, pra quem gosta de figo, flor de figo, almisca, tá aí, um perfume pra vocês. Delicioso! E ele tem um toque verde também, tá bom, gente? Tenho que gostar desse toque verde, desse cheiro de figo natural, né? É sensacional, sensacional. Então, vale a pena pra vocês que gostam aí também do outro lado, tá bom? Próxima e última fragrância. Epa! Gostaria de falar mais, viu, gente? Como que passa rápido. Gente, eu escolhi a nota do patchouli. Eita! E quem é que sabe fazer o melhor patchouli da vida? Vocês daí do outro lado sabem, sim. Até quem não entende de perfume, sabe que Thierry Mugler, né? É o especialista em patchouli da vida. Então, é o perfume que representa ele é o Angel, né, gente? Angel tem, sim, uma qualidade suprema, absoluta, no patchouli, que é muito bem feito, muito bem trabalhado. É perfumão, perfumaço. O bichinho é de arrasar e Mugler faz como ninguém, né? Esse daqui representa o patchouli. O Angel Muse representa o patchouli de Mugler. Esse também, o Legote, tá? Esse daqui é bem raro, gente. Esse Angel, ok? É o Angel mais forte que eu já senti na minha vida. Eu tenho como colecionadora, porque pra usar mesmo eu não consigo. Tá bom? É o Angel Legote Parfum. Isso, ele é concentração parfum. Então, esses daqui representam muito bem o patchouli do Angel. Tanto esse daqui também. Olha só, as minhas estrelinhas queridas e amadas. Tá bom, meu povo? Então, quem melhor sabe fazer o patchouli, na minha opinião, é Mugler. Mugler. Ok, Fê? Mas você não falou de nenhum perfume nacional qualidade suprema. Pelo amor de Deus, nós queremos. Olha só, gente. Eu vou fazer um vídeo especial pra vocês que gostam, né? De perfumes nacionais. Eu também amo. Sou a louca dos perfumes nacionais. Mas que apresentam aquela qualidade fora do padrão, de tão, tão, tão boa, né? Aquela qualidade surpreendente eu faço pra vocês, tá? Uma versão dos perfumes nacionais. É porque hoje no vídeo eu tive que mostrar a qualidade suprema, magnífica. Aquela qualidade que só os grandes perfumistas do mundo, né? Conseguem fazer, conseguem trazer para conosco. Então, é isso. Nacionais temos também, mas não é assim nesse nível, tá? Nível dos perfumes de nicho. Iguais a esses que eu mostrei aqui no vídeo de hoje. Vamos fazer um vídeo, mas vamos fazer um vídeo alternativo. Bem legal, bem gostoso. Olha só, meu povo. Então, tá aí, né? Fiz a tag respondida para o meu amigo Luiz Jordão. Beijo no coração. Muito obrigada por ter lembrado de mim. Né? A pessoa que gosta de falar, gosta de conversar, gosta de bater papo. E o vídeo fica longo. Fica, né? Extenso. Mas as pessoas estão dizendo que gostam, né? Do meu vídeo bem longo. Então, vai continuar assim. Se a maioria quer, quem sou eu pra poder falar? Vocês que me assistem, né? É verdade? Não é verdade? Olha só, meu povo. Beijo super, ultra, mega, carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tá bom? Tchau. Beijo grande no coração. Tchau. Tchau. Tchau.